E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Donado Santos do canal What's To Me X Game Let's Play Vamos para mais um Aparativa do COD Mobile, né? Vamos lá então Uma partida daquelas insana, insana no COD Mobile E você, Xará, caindo de paraquedas aí no canal Se inscreva, seja muito bem-vindo, deixe seu like, comente Comente qualquer coisa, qualquer coisita Vamos para a batalha Rapaz, eu... Deixei o colega sem nada, velho, entrei na frente e peguei Ele saiu vazado Mas aqui tinha mais coisa, ele aqui não soube Deve ser um noob, né, velho? Deve ser um noob O cara entrou só porque eu tinha pego a parada, ele saiu Ah, eu tenho um Sniper Eu tenho um Sniper Provavelmente já lutearam aqui Peguei munição Amuniçãozinha Tem que ir para cá, velho Mas sem colete, velho Tem que achar colete, velho Eita, mas que burro, velho Tava na porta, eu colhei ali Tem que ter um colete aqui Não sei o que que era, mas não pegou Colete 1, não sei lá Acho que era o colete 1 Aí, agora peguei um colete bom aqui Não, esse aqui é o 1 O bom é... é esse aqui Esse aqui que é o bom Esse aqui é o 1 O bom não, esse aqui é o 2, né? Peguei o 2, colete 2 O huis Kleber Vou chegar a 1 minuto Rapaz, o ruim do Cofrontulter é esse aqui, velho Você chega no muro aqui, você não pode atirar por cima do muro. Fica bloqueado, ó. Ó, você podia atirar aqui, mas não pode. Você podia atirar por cima e levantar a mira. O ruim desse game é isso, velho. Vai ficar bloqueando a mira. Deixa eu pegar esse carro aqui. Tá de carro, velho. Rapaz, a direção desse game é muito sensível, velho. Você toca ou caiu já? Ó. Tem que configurar isso. Configurar essas extremidades, né? E o ruim desse game é isso, porque você não quebra nada, velho. Você não quebra nada, você bate nas coisas. Olha o motor desligando, velho. Que top isso. Cuidado, hein. Tô só luteando, tô só luteando. Aqui é o Zé Lute um Master. Zé Lute um Master. Tô só luteando. A bagaça. Só luteando a bagaça. Já que tem o lute aqui, então eu vou lutear, né, pai? Beleza. Agora vamos se juntar os Brothers. Vamos lá, galera. Se juntar os Brothers. Ah, tem Brother. Tem Brother que tá fora da 6, pra lá. E tem o número 4 que tá pra cá. Entrei pelo carro. De novo. De novo. Esse carro não é de Brother, hein. Tem inimigo aqui, tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui. Quem matou? Meu parceiro matou, eu acho. Meu parceiro só ajudei. Mais uma caixinha aqui. Opa. Escorregando. Tem coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Ah, resisto. Quase que eu enfartei agora com resista, velho. Olha só. Esse aqui era um inimigo. Ah, tô ficando cego. Tô ficando cego, velho. Cheio de caixa aqui, velho. Cheio de caixa aqui, velho. Se você precisar abaixar a mira pra pegar os inimigos. Ah, eu tô caindo. Ah, filho. Não tem como não. Você vai voltar aí, eu acho. Foi o número 1 que caiu. Onde que tá? Airdropa foi enviado. Onde que é? Onde que é? Bebeu dois. Eu levei dois E aí galera, já levei dois hein Já mereço aquele likezão maroto O cara entrou pelo cano também Vamos brincar de entrar pelo cano Eu vou te ver O cara é O cara é O cara é Eu não estou vendo ninguém Ele está atirando, mas eu não estou vendo. Essa milha é melhor. Está caindo, está se arrastando. Está caindo, está se arrastando. O gás. Levei três. Já deixa aquele likezão maroto aí, galera, para fortalecer o canal. E nós estamos juntos. Estamos juntos e misturando. Corre boneco, corre boneco, corre que o gás está vindo a mil. Reloadando. Escorregada boa, hein? Levei o terceiro, o quarto do meu. O terceiro, o quarto. Levei o quarto. Levei, levei, levei. Levei, levei, levei. O cara, o cara, o cara, o cara. Levei, levei, levei. Usando bandas, agora. Já levei 4, mandei 4 para o lobby. Aqui não é um parceiro, eu acho. É um parceiro. Esse aqui não é não. Que isso? Que que é isso? Caraca, vei. Eu achei que eu tinha morrido. Reloadando. Eu achei que o meu parceiro jogou uma bomba de fumaça, não sei. Não sei o que aconteceu. O terminal está quase pronto. Encontre os animais. A treta está comendo força. A treta está comendo força. Outra coisa que errou nesse game é que você não... Você não consegue saber para que lado está a treta, velho. Você não... Não importa, não mata os tiros, não tem? Costa, 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 Costa. O parceiro matou. O cara corre, velho. O cara está com um... Passou cego nas canelas, foi? Reloadando. O cara passou cego nas canelas, velho. Opa, tem uma pedra aqui. Eu vi bala passando aqui, velho. O parceiro matou um ali. Tem um parceiro caído, velho. Número um caiu duas vezes ele. Rapaz, parece que eu peguei um squad bom, hein? Peguei um squad bom. Caiu com um squad bom. Eu que sou... Eu que sou noob mesmo aqui na parede. O meu squad é bom. Ó, já caíram o meu squad. A safe está fechando para cá. Tem um e-drop aqui. Vai encher de gente aqui no e-drop. A safe matou dois aqui. Tô pegando coisa aqui, velho. Não sei o quê. A safe está fechando, hein? A safe está fechando. E o nube que ainda não caiu. Pode cair agora, né? Porque eu não tô vendo ninguém. Ganhar uma partida. Ou não? Ei, vitória! É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo do Itaú Fugit Modo. Se você gostou, gostei de likezão. Maroto, fortaleceu o canal. E nós estamos juntos. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Bugue, bugue. Bye, bye.